O que que eu acho do desbatamento da Amazônia? É pra bovitar ou há pra bovitar? Será que eu casei por amor com o Mike? Quem gostou? Marcela Temer. A frose que deu certo. Oi, Belinas! O que que tá rolando? Bem-vindos ao meu primeiro vlog Marcela Fora Temer. Deixa eu explicar pra vocês. O fora que eu tô falando, muita gente fala Ai Marcela Fora... Não é o Fora que as inimigas do Mike, meu marido, ficam gritando Fora Temer. Não. É porque o vlog é só meu. Esse vlog é só meu. Marcela Fora o Temer. Nossa. Todas as minhas migas ficam perguntando Nossa Marcela, mas você a primeira dama princesa desse país. Obrigada. Com tanta coisa pra fazer, como que você tem tempo pra fazer um vlog? Deixa eu te contar um segredo. Não faço merda nenhuma além de ser linda. Você é linda. É claro que quando o Mike ganhou pra ser prefeito do Brasil. Eu pensei assim, nossa, agora eu vou poder botar todas as minhas ideias em prática. Vou fazer um monte de leis, um monte de coisas bacanas para melhorar o país. Afinal de contas, eu sempre tenho boas ideias. Mas o Mike não deixa de fazer nada. Ele fala, você fica bonita aí. Você não pode trabalhar pra mim. Mas eu queria fazer alguma coisa. Que eu quero ser mais útil ao meu país. O Mike falava, não Marcela, você não pode. Porque você é a minha Kate Moreton. Eu falei, Deus me livre que você é uma rapariga paredeira. Igual essa que já tá no terceiro filho. Essa perereca aqui, minha pessoa, tem mão única pra dentro. Tá aí, Melina. Eu resolvi ser youtuber. Que é o que faz quem não tem mais nada pra fazer na vida. E não passou no concurso público. E a primeira parte desse meu vlog é coisas que eu não entendo. Primeira coisa, gente. A Pabllo Vittar. Como assim a Pabllo? Ou é o Pabllo ou a Pabla. Isso não ajuda em nada, querido. Não ajuda em nada a questão de discussão de gênero nesse país. É como se as pessoas olhassem pra mim e falavam Ah, ô Marcela. Hashtag fica a dica. E esse bafo que tá rolando da Amazônia? Só porque o Mike vai derrubar umas meia dúzia de árvore que não serve pra nada. Não serve pra nada a não ser sujar o chão de folha. Porque eu tenho árvore aqui em casa e eu sei que as árvores fazem isso. Elas sujam o chão tudo de folha. E aí as empregadas tem que ficar varrendo todo dia. Isso não é legal. Sabe o que que o Mike me disse sobre essas árvores? Que embaixo de cada uma dessas árvores tem sabe o que? Não sabia, né, querida? Então, minha amiga, antes de sair falando um monte de merda que você não sabe sobre as Amazônia Pense num solitário que um dia pode estar no seu dedo. Pá! Na sua cara. Esse é o nosso primeiro vídeo de hoje. Eu vou responder umas perguntas que as minhas migas, inimigas também, Lucas, me mandam no grupo do WhatsApp. Primeira pergunta. Hum, manda. Hum, manda. Marci, vlogueira. Responda rápido. Ana ou Elsa? Hello, queridinha! Claro que é a Elsa, né? Eu sou a Elsa do Planalto. Isso foi muito fácil. Manda mais difícil, por favor, linda. Camila Kimberley Mila. Nossa, nome linda. Marci, você casou por amor? Claro, querida. Muitas pessoas têm essa dúvida. Se eu me casei por amor, é óbvio que eu me casei por amor. Acordo de manhã, eu vou direto para o banheiro de sábado. Depois eu tomei o meu primeiro coquetel de champanhe Perignon com frutos cítricos. Depois do Pilates, eu vou pro cinema, vou pro shopping e gasto cartão corporativo. I-me-me-to-do-mike. Você acha difícil, mas boba. Próximo. Vogueirinha, você é tão meiga e recatada, tipo a Sandy. Então me diz, é possível ter prazer anal? Me fala você, querido, que toma no cu um ano todo pobre E esse foi nosso primeiro vlog Marcela Fora Temer, a blogueira Migas, inimigos, todos vocês Não esquece de se inscrever no canal Dá o seu like, compartilhar em todas as redes sociais Porque eu e o Mike, meu marido, estamos de olho em cada puta First Lady Kisses Tô sorrando em você lentamente E tô sorrando em você lentamente Então já faz o seguinte, se inscreve no canal Dá o seu joinha, compartilha com todas as redes sociais E até o próximo mosquito, filho da puta!